Aleluia! Boa! Obrigado Jesus pela tua presença aqui Aleluia! Viva nessa vida, meu irmão Jesus tem vida e vida com abundância pra nós Ah, essa vida com Jesus me dá prazer É tanta alegria que invade o meu viver Ah, nada nesse mundo vai me derrotar Como Jesus reinou, eu também posso reinar E cê quer viver, e cê quer viver, e cê quer viver Diga aqui! E cê quer viver, e cê quer viver, e cê quer viver Vou viver, vou viver A vida abundante que Jesus veio prazer Vou viver, longe do pecado, do erro e de todo mal Vou viver, como Jesus viveu, na luz e no amor de Deus Vou viver, e cê quer viver Quem ama estar com Cristo, canta assim, ó Ah, essa vida com Jesus me dá prazer É tanta alegria que invade o meu viver Ah, nada nesse mundo vai me derrotar Como Jesus reinou, eu também posso reinar E cê quer viver, e cê quer viver, e cê quer viver 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 Diga aqui! Vou viver, a vida abundante que Jesus veio prazer Vou viver, longe do pecado, do erro e de todo mal Vou viver, e cê quer viver, e cê quer viver Vou, ele é um exemplo pra nós Vou, você pode dizer mais uma vez, mais uma vez O que você quer pra sua vida, eu vou viver Vou, como igreja Vou, eu também posso reinar Hoje, longe do pecado, do erro e de todo mal Vou viver, e cê quer viver, e cê quer viver Vou viver, na luz e no amor de Deus Vou viver, e cê quer viver Essa é a vida que Deus tem pra nós Vida com abundância Vida com alegria Aleluia E vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte Aleluia Glória a Deus Pra que chorar? Pra que viver lamentando? Pra que viver com a cabeça baixa, cabeça baixa, reclamando da situação? Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim Vem pra luz, meu irmão Vem viver na revelação Vem viver na palavra Vem viver na unção É isso que Deus tem pra você Vamos aplaudir ao nosso Deus Glória Vem viver na luz Vem viver na palavra de Deus Não tem que reclamar, meu irmão Tem que chamar a existência Aquilo que você não viu Mas aquilo que você quer Pra que chorar? Pra que se lamentar? Diga aí Se Jesus nos mandar Avançar Choro pode Choro pode durar A noite inteira Diga Pela manhã Eu vou exultar Eu vou exultar O povo abençoado A alegria já tomou gol De mim Porque você é feliz, inglês Sou E vivo E vivo alegre Pois vivo na luz Vem, vem Vem, vem Meu amigo Vem, vem Vem, vem Viver na luz Vem, vem Felicidade É só com Jesus Vem, vem Vem, vem Meu amigo Vem, vem Viver na luz Felicidade É só com Jesus Pra que sofrer? Pra que se destruir? Se Jesus nos manda O que? Nunca desistir Presta atenção Não tema aquele Que já está aterrôs Como? Carrega Condenador Sorrindo a pessoa Canta amigo Canta aleluia Somos vencedores Porque Concemos Jesus Israel Juntos Juntos com fé Vencemos todas as batalhas Vem, vem, vem Vem, meu amigo Vem Vem, vem Viver na luz Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Meu amigo Viver na luz Vem, vem Vem, vem Felicidade É só com Jesus Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Viver na luz Felicidade Segura aí, segura aí Quem ama Jesus, diga glória a Deus Quem é sábio aqui Diga aleluia A Bíblia diz que o sábio Ele ganha almas Amém? Mineirinho, mineirinho Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Apontando pro povo Você vai chamar a pessoa Que está em casa Você vai chamar a pessoa Que está na internet Você vai chamar a pessoa Para vir para a igreja E viver na luz Olha pra pessoa Que está do seu lado Fala assim, ó Vamos ser ousado por Deus agora Amém? Tá tudo pronto aí, mineiro? Tudo pronto? Então olha pra essa câmera aqui, ó Fala assim, ó Vem, vem, meu amigo Vem, vem Viver na luz Amém? Um Dois Um, dois Vem, vem Diga aí Vem, vem Chama aí Vem, vem Vem na luz Vem Vem, vem Vem, vem Vamos voltando, vamos voltando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Meu amigo Meu amigo Vem, vem Vem na luz Felicidade é só É só com Jesus É só com Jesus Só com Jesus E aplauda nosso Senhor e Salvador Aleluia